Ai, mas eu vim aqui e me jogo. Aliás, falta pouco, né? Nossa senhora, falta pouco. Adorei essa sandália também. Quer? Não serve, não. Eu costo 42. Você costa quanto? 37. Ah, não vai dar. Muito bom acabar com essas pedras, esses cristais. Não, vamos ver, vai senta aí. Não, não vai dar não, melhor não. Não, senta aí, vamos ver. Não vai dar tempo. Mas tempo de quê? Bom, até às seis o tempo é nosso. De calçar a sandália. Se quer direita ou esquerda? Põe a direita. Não vai calçar, não vai dar. Se quer direito? Não vai dar não. Vai sentar aí pro povo ver. Vai ver o quê? Você põe. Para, eu não vou mais elogiar essa sandália. Senta aqui, aí ele tem um pezinho tão lindo. Senta aqui, amiguinho. Ai, Regina, como você... Deixa eu ver. Olha que pezinho lindo que ele tem. Nossa, que... Gente, isso aqui não fala português, não. Não fala português. E o seu tênis, fala. Fala, fala. Gente, que luxo. Isso é muito chique. Não vai entrar, amiga. Eu vou destruir. Não, vai nada. Vou destruir sua sandália, tá louca? Não vai, não. Ah! Ai, não entalou. Não entra, Regina, ó. Não cabe aí, ó. Ai, não entalou. Aí eu vou andar meio... Aqui tá alto, aqui tá baixo. Aqui tá alto, aqui tá baixo. Mas é linda, hein? Misericórdia. Isso aqui no sambódromo, isso aqui na sapucaí, não tira. Agora a gente tem que passar o cu na mão, porque põe a mão no pé, põe a mão no sapato. Entendeu, Al? Eles estão trazendo aí. Ah, tá aqui, ó. Tá lá, hein, Jota. Quer lá pegar? Pega. Eu pego. Pega, ninguém. Aqui, tá aqui, ó. Pronto, já peguei. Isso. Ah, aqui, ó. Pronto. Pode ser põe. Só você pra fazer essas doideiras mesmo. Regina do céu. Me conta. Mas você vai estar preparadíssimo pro carnaval? Em vias de, digamos assim. Não, você é sambista que nem eu. Você gosta de carnaval? Eu amo carnaval. Você vai no Império? Eu vou no Império. Amanhã a gente vai estar no Império de Casa Verde gravando uma Blitz. Eles vieram aqui ontem. Eles vieram? Foi um sucesso. Mas é só pro programa do carnaval. Ah, tá. Vieram gravar. Vai passar no dia do carnaval. Exatamente. Ai, amanhã eu tô lá gravando, se Deus quiser. Eu é um reduto, adoro. Hoje, eu escolhi uma menina maravilhosa. Aliás, é uma menina assim que a gente nunca trouxe. Ah, é? É. Ela tem algo em comum comigo. É mineira? É, não, é mineira. Não, não é mineira, não. Não. Tá do lado. Ela é baiana. Ah. Mas a gente tem a mesma profissão. Ela é cabeleireira? É cabeleireira. Que legal. Agora, olha a minha responsabilidade. Cortar o cabelo de uma cabeleireira. Leila. Tô per... Cabeleireira. Aliás, eu tô em Belém do Pará. Dia 27, viu? Fazer um show lá. Ela mandou até um vídeo pra gente falando por que ela merece ganhar a transformação e mudar esse cabelo dela. Vamos dar uma olhada? Vamos embora. Oi, tudo bem, pessoal? Olá, eu sou a Vagna. Tenho 42 anos. Moro em Heliópolis. E estou cabeleireira também, né? Então, eu cuido de muita gente e esqueço de cuidar de mim. E hoje estou aqui com o Silvio cuidar de mim e dos meus cabelos. Eu queria muito cortar mais um pouquinho. Tá curto, mas eu queria mais e mudar um pouco a cor também. Gostaria muito que ele fizesse isso pra mim. Estou muito feliz de estar aqui. E eu amo o programa verde todos os dias. E o meu sonho é estar aqui com ele. Pra fazer a transformação. E é isso aí. Tenho dois filhos. O Renato, de 18. A Giovana, de 12. E o maridão, o Marilton, né? Então, eu trabalho lá perto da minha casa mesmo. Sou manicure e cabeleireira. E é isso. Estou aqui pra me transformar. Obrigada. É isso. Cuida de todo mundo, mas é ela mesma. Mas você sabe que a gente... Às vezes eu vou fazer meu cabelo no final do dia. Tipo, 7 horas da noite. Quando acaba tudo. Porque não dá pra fazer durante o expediente. Mas às vezes vocês trabalham sem almoçar. Ah, isso é constante. Isso é constante. Fica de pé, não dá tempo de parar pra almoçar. O dia que eu almoço mais cedo é 2h30, 2h. Olha só. Não consegue almoçar direito. De sábado, então, é... Esquece. Uma coxinha, um risole. As clientes parece que elas já sentem lá. Elas trazem um bolo, trazem um monte de coisa. Oh, que bonitinhas. E a gente acaba comendo aquele espetisco ali. Não dá tempo de comer, nem tempo de se cuidar. É muito difícil mesmo. Realmente é complicado. Pra nós, que é cabeleireiros, os homens, é mais fácil. Você vai lá, corta rapidinho e tal. Mas as mulheres, coitadas, elas não conseguem fazer o cabelo delas. É incrível falar isso, mas é verdade. Vamos lá? Vamos. Vamos lá conhecer a Vagna. Vamos. A Vagna maravilhosa. Hoje é dia de cuidar dela. É, exatamente. Ah, obrigada. A Vagna. Muito prazer em conhecê-la. Aí, que gata. Tudo e com você. Ótimo. É melhor agora, né? Oh, minha querida. Parabéns, viu? Obrigada. Dois filhos. É manicure, é cabeleireira. Cuida do marido, cuida da casa. Faça academia, faça tudo. Parabéns. Guerreiríssima. Não paro, não paro mesmo. Trabalhando, faço academia, cuido da casa, cachorro, gato, marido, salão, cliente, tudo. Só que hoje é seu dia. Hoje é meu dia. Eu falei pra ele, ó, eu cuido todo mundo bem de mim. E hoje ele vai cuidar de mim, hein? E ela quer fazer tudo. Ela quer cortar, ela quer mudar a cor, quer fazer tudo. Tudo. Você vê? Tudo que tem direito, né? É cabeleireira agora. Agora eu sou cliente. Oh, que linda. Né? E você merece também. Até eu falei pra Vagna, assim, ela mexe com beleza. Então você tem que ter um cabelo sempre diferente, mudar sempre, colorir sempre. E cabelo é a plástica mais barata que existe, Regina. Não sai sangue, não fica ematoma e cresce de novo. Você pode mudar. Pode mudar. Pode colorir, pode fazer o que quiser. Não gostou? Muda. E sempre assim, é uma pesquisa, até legal falar isso, que as mulheres demoram em torno de seis meses com o mesmo cabelo ou a mesma cor. Depois disso, a grande maioria das mulheres gostam de estar fazendo variações, mudando. E é isso que é o bacana, né? Você tem que fazer uma mudança de vez em quando, duas vezes por ano, fazer experiências novas. E até mesmo, eu tava falando essa semana, eu dei uma entrevista pra um portal, e aí a menina falou sobre isso, sobre as pessoas, quando quer mudar algo, como que ela deve começar? Aí eu falei, o cabelo é a melhor maneira de você cuidar e começar essa transição. Seja ela qualquer transição na sua vida, quando você não estiver legal, quer mudar de emprego, quer mudar de vida, quer mudar de marido, quer mudar do que quiser, corte o cabelo. Isso vai te dar forças pra você fazer muitas outras coisas na vida, porque aqui tem energia sem dúvida. Guardada. Você abre as gavetas e tira tudo. E essa gaveta é essa aqui, ó. Começa a cortar o cabelo. Parabéns. Vou deixar ele te transformando. Fala, minha querida. Não, meu cabelo era muito grande. Eu ia cortar com 40 anos. Eu cortei com 41. E agora, decidi, sempre putinho. Só curto. É outra vida, né? Outra vida. É tudo, né, gente? Eu falo às minhas clientes, vamos cortar, vamos cortar. Bonitinha. Linda, linda, linda. Simpática, maravilhosa. Vai passar o dia todo maravilhoso com a gente aqui. Só não vai ganhar massagem, que eu não sei mais se fazer massagem. Não, já tá ótimo. Já tá fazendo. Já tá ótimo, gente. Tem perguntas pra você. Tem perguntas? Vai trabalhar, amigo. Vai trabalhar. Manda bala, porque o salão tá cheio hoje. Deixa se adiantar com ela e depois a gente entra com as perguntas. Fechado, pode ir embora. Fica daqui a pouco bem-vinda mais uma vez. Vamos embora, vamos embora. Aí eu já dei aquelas preparadas, Rê, no cabelinho dela e meninas de casa também. Já comecei a dar uma preparadinha no cabelo, pra que nós possamos fazer uma mudança. Como o cabelo da Wagner, ele é muito escuro, eu não poderia começar clareando tanto o cabelinho dela. Clarear devagar, fazer uma iluminação gradativa. Aí o que eu fiz? Mas hoje pela manhã, nós começamos esse processo. Eu comecei fazendo alguns fios, como se fossem alguns flashlights. O que que são os flashlights? Eu não clareio com uma potência tão grande. Ou seja, é até legal pra vocês, meninas, que querem fazer algum fio, algumas luzes, mas não quer usar um clareador tão forte, ou até mesmo deixar a oxigenada mais alta. A gente começa clareando o cabelo com 10, com 20 volumes, que foi exatamente o que eu fiz no cabelo da Wagner. Uma, ela não tem cabelos brancos. Ela tem muito pouquinho cabelo branco, né, Wagner? É. Cabelinho bem sutil mesmo. O cabelinho branco dela nem existe ainda. E o outro detalhe, como ela tem um cabelo mais escuro, eu não posso clarear tanto, porque vai ficar muito fora da tonalidade da pele dela, vai ficar fora da identidade dela. E aí o risco da Wagner não se identificar, não gostar da cor, é muito grande. O ideal é começar fazendo os flashlights. Esses flashes, eles vão iluminando como se fossem raios do sol. E aí, Rê, esses raios do sol vai dando aquele queimadinho, como se fosse assim. A Wagner foi pra praia e clareou e desbotou naturalmente. Aos poucos, eu vou, Rê, fazendo essa transição na Wagner, sem deixar ela de cabelo loiro. Que isso é que choca as pessoas. Eu fiz os fios bem finos, poucos, e joguei um marrom acobreado. O cobre, aliás, Rê, tá super na moda, os tons acobreados. E aí a Wagner começou com esses fios, a hora que secar, claro, eles vão aparecer um pouco mais. E no corte, ela escolheu um corte mais assimétrico e um chanel pra deixar ela com um pouco mais de volume. A grande maioria das mulheres chega no salão, Rê, Silvio, tira meu volume, abaixa meu cabelo. Eu falo, claro, existem técnicas pra tudo. Agora, se você quer o cabelo cacheado ou um cabelo ondulado, não é o caso dela, você tem que gostar de volume. Não adianta você querer ter o cabelo cacheado e achar que ele não vai ter volume. Vai ter volume. Faz parte do cacho, da onda. Esse corte é pra quem tem cabelos lisos, Regina. É pra quem tem cabelos cacheados. Enfim, é pra todo tipo de cliente. Não é porque a Wagner tá fazendo esse corte que eu não posso fazer esse cabelo num cabelo ondulado ou cacheado. Posso, não tem problema nenhum. Muda algumas técnicas pra adaptar esse corte ao estilo do cabelo, à textura do fio. Mas é possível sim, tá bom, Rê? Uhum. Tem perguntas? Tem perguntas. Oba! Eu adoro esse consultório da beleza. Eu também. Cristiane, tem o cabelo loiro bem claro. Fui usar um shampoo matizador e ele ficou roxo. O que posso fazer para tirar essa cor arroxeada dos rios? Nossa, parece que a gente tava falando sobre isso agora há pouco no carro, eu e a Wagner. É comum acontecer isso com esses shampoos roxos. Eu sempre recomendo, se você é loira, se você tem luzes ou mechas, como você quiser falar, que é a mesma coisa, a frase é que muda. Você tem que usar o shampoo matizador, Rê, cinza e não roxo. Porque o roxo, ele vai acumular muito no cabelo. Ele vai ter aquele pigmento muito pesado no fio. Pra eliminar, já que aconteceu, temos que resolver o problema dela. Então, como que você vai fazer? Água fervendo, água morna, quente, não pode ser fervendo também, que faz mal. Água morna e duas colheres de sopa de pó clareador. O pó descolorante na água morna. Passa no cabelo, onde está aquela parte carregada do roxo ou do azul que ficar o cabelo. Às vezes fica meio azul, viu, Rê? Você vai provocar um desbotamento no cabelo, bem mais natural do que se tivesse água oxigenada junto com o pó. E vai desbotar e eliminar aquele roxo. Porque ali é um pigmento. Com o tempo ele vai sair. Mas como ela quer eliminar com mais rapidez, água morna e pó descolorante. Descarrega toda aquela cor roxa que está no cabelo. Anotou? Eu anotei. Fiquei com dó da Cris. Também. Ingrid, tenho cabelos oleosos e lavo todos os dias. Qual deve ser a frequência de lavagem dos rios? Cabelos oleosos pode ser lavado. Aliás, o cabelo pode ser lavado todos os dias. Os homens, a grande maioria, sempre quando entra no banheiro, se ele não tomar banho da cabeça até os pés, parece que não tomou banho. Tem gente assim também. Tem mulheres que quando vai tomar banho, lava da cabeça aos pés. Não consegue ficar sem lavar o cabelo. Não faz mal lavar os cabelos todos os dias. O que faz mal é lavar o cabelo à noite. Quem tem muito volume, quem tem muito cabelo. Isso vai criar aquela umidade no couro cabeludo e vai criar fungos. Isso não é legal. Agora, você pode lavar todos os dias o cabelo, usar um shampoo de limpeza profunda uma vez por semana e, de preferência, um shampoo que tem o pH em torno de 7. Preste atenção, muitos produtos de cosméticos tem lá o pH na embalagem. Compre o pH neutro, que é o pH 7, para não ficar esse cabelo tão pesado e tão oleoso. Tá. Tá bom? Próxima. Mariana. Tá. Tomei muito sol nas férias e os meus cabelos ficaram ressecados, principalmente as pontas. Hidratação ajuda ou preciso cortar? Precisa cortar, Mariana. Os dois, Mariana. Porque assim, quando você vai pra praia, há uma certa oxidação no fio. Os fios ficam com as pontinhas ásperas, aquelas pontinhas duplas. Não sei você, Mariana, mas tem muitas aí que tem medo de tesoura, tem medo de cabeleireiro. Calma, gente. A gente não morde, tá? A gente não vai cortar seu cabelo mais do que você pediu. Se é um centímetro, é um centímetro, né, Rê? Não é assim, não. Hã? Não é a gente que tem medo de cabeleireiro. O cabeleireiro que adora uma tesoura. Ai, Regina. É verdade. Vagner, tô falando mentira? As cabeleiras aqui do estúdio, ó. Vagner. Tô falando verdade. Não, não. Eu corto quando a cliente quer. É dois. É dois. Mentira. É sério, não, é verdade. Ele sempre corta quando eu falo assim. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Eu tiro dois centímetros. Se a cliente falar assim, você tira quatro, eu nunca tiro quatro. Sabe por quê, Rê? Quando eu seco o cabelo, eu corto novamente. É tanto que eu falo pro meu cabeleireiro, não corta, lixa. Vai só lixar as pontas, porque eu não quero que corte. Regina Amedrosa, o título. Rê, se ela cortar as pontinhas, vai ajudar sim. O cabelo é uma plantinha, tem que ser cuidado, podado, adubado. O adubo é a hidratação. Então você tem que hidratar sim. Como eu sempre digo aqui, a gente nunca esquece de almoçar, jantar, tomar café, né? Tomar banho. E aí esquece de hidratar o cabelo. Aí quer levantar e fazer assim no cabelo e tá com cara de novela das oito. Não existe, né, Wagner? Tem que ter tratamento, hidratação, reconstrução. Tem cabelo volumoso? O fio é grosso? Umidificação. Faça umidificação nos fios e aí você vai ter o cabelo bem macio, saudável e o cabelo protegido. Aliás, essas dicas todas aqui, tá lá no Instagram do Mulheres, que tem um monte de videozinhos gravado lá, viu, Rê? Joia. Boa. Podemos continuar? Por favor. Então vamos lá. A Bete. Estou aqui. Eu tenho os cabelos cacheados e gostaria muito de deixá-los curtinhos. Será que ficaria bom? Não gosto de muito volume. Ah, eu acho que tem até algumas famosas aí de cabelos curtos, cabelos cacheados. Não sei se tem aí, se o Rubens vai querer colocar agora. Tem? Ah lá, olha aí, Rê. Esse cabelo pode ser feito para... A Vitória aí, ó. É um cabelo para quem tem cabelos cacheados? Sim. Aí você não sobe tanto a nuca, né? Vai ter uma nuca um pouquinho mais leve, mais comprida, não tão repicada. E você pode usar para quem tem cacheados. E não... Olha, a ideia de quem tem umas ondas. Olha esse cabelo que lindo, né, da Vitória. É o mesmo corte? Mesmo corte. Ele está apenas com um wave, né? Não é onda nem cachinho, é o wave. Ele tem aquela modelagem, aquele movimento no fio. Fica um cabelo muito bonito e funciona sim. Não tem problema nenhum. Pode usar. Não é porque você tem o cabelo cacheado, ondulado ou volumoso que não possa cortar curto. O que mais influencia, Rê, é o formato, o visagismo, o tipo de rosto que a cliente tem. Se a Vagna tivesse um rosto mais comprido, por exemplo, eu não colocaria esse cabelo tão comprido aqui na frente. Eu ia alongar mais a Vagna. Se a Vagna tivesse uma testa muito grande, eu não poderia deixar esse fio reto. Eu teria que colocar uma franja. Então, é tudo um estudo, é sentir a cliente. Olha esse cabelo da Flávia Alessandra. Também. É um cabelo que é pra quem tem... Espetáculo. Maravilhoso. É um cabelo ao vento, um cabelo lindo. É um cabelo que funciona super bem pra quem tem ondulações. Então, não tem problema nenhum. Fica bárbaro, fica bárbaro. Tem mais algum? Pergunta acabou. Acabou a pergunta? Acabou. Então tá, tô terminando aqui também, tá? Então assim, quem tem os cabelos cacheados, não tenham medo. Pode fazer um corte mais curto sim. O que tem que evitar é navalha, é desfiar, é aquela tesoura que faz assim, ó, que desfia e rasga o fio. Eu tenho que cortar o cabelo um pouco mais, uma textura mais sólida nesse fio cacheado, porque senão ele pode criar um certo nervosismo e armar o cabelo da cliente. Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Mas tudo que você sentar na cadeira, conversar com o seu profissional, avaliar e as pessoas olharem nos olhos e sentirem... Tem muitos profissionais que acabam sentando, vai lá, pega a foto da revista, vai lá e faz. Não é assim que funciona. Você tem que sentir a cliente, conhecer o cabelo, o que ela faz no dia a dia. E outra, será que ela seca o cabelo? Será que ela sabe se arrumar? Eu tô tranquilo com a Wagner aqui, porque ela é cabeleireira, ela vai se escovar, ela vai se arrumar. Mas não adianta querer achar que vai sair do salão e ficar com o cabelo lindo todos os dias. Porque a grande maioria dos cabelos precisam de uma finalização. Isso é muito importante, né, Rê? Um óleo, um silicone, uma finalização. E aí você vai ter o cabelo bonito e sempre bem arrumado. Todo mundo faz um batom, faz uma maquiagem, porque não passa o secador. Né, Rê? O calor do secador, ele é super saudável. Tome um pouco de cuidado com a chapinha. Aí sim, cuidado. Mas o secador em si, você pode fazer. De cima pra baixo, se você seca o cabelo, você nunca vai ter volume. Ou as pessoas reclamam do secador, porque elas pegam o calor do secador e fazem assim, De baixo pra cima e na frente da pia do banheiro. Se você fizer o contrário, assim, Rê, você direciona melhor o ar e não fica aquele cabelo todo espalhafatoso. Essa é a dica pra quem quer secar o cabelo sozinho. Olha a Wagner Beckenham. Olha a Wagner Beckenham. Olha a Wagner, arrasou. Rê, vou finalizar o cabelinho da Wagner e, claro, mostrar pra vocês esse resultado daqui a pouquinho, tá bom, Rê? Combinado. Até daqui a pouquinho. Depois eu vou falar da Blitz, as próximas que teremos, tá bom? Combinado. Até daqui a pouco. Fica ligado aqui no Mulheres. Silvio Rezende. Na passarela. Agora você tá preparada pra ver o cabelo... Curiosíssima, Silvio. Wagner Beckenham. Olha como estava a Wagner agora há pouquinho. Dá uma olhada, vamos matar assim a curiosidade? Tava o cabelo comprido, não tava com cara de quase nada, porque é um cabelo simples, não tinha um corte legal. Olha lá, pesava o rostinho dela, deixava a Wagner um pouco mais envelhecida esse cabelo. Sem dúvida. E a divisão do cabelo também que não favorecia. Essa Wagner aí, ó, morreu. Não existe mais. Olha a Regina Volpato, a nova Wagner. Olha, balança o cabelo, Wagner. Olha a cor, como já tá linda. Já tá linda. E o brilho, mulher tem que... Olha isso, olha a mexida. Olha como ela tá abusada, Regina. E o brilho. Wagner, tá curiosa? Muito. Vira Wagner. Um, dois, três e girou. Aê! Olha. Rica. Olha, olha que abusada que ela ficou. Wagner, 15 anos mais jovem. Ficou uma menininha, Wagner. Uma garotinha. Olha isso, o cabelo solto, o cabelo com um bom pó. Parece comercial de shampoo. Parece comercial de shampoo. Wagner, leva a jeito, amiga. Arrasou, amiga. Olha. Esse cabelo, meu bem, ele combina com todo estilo. Toda mulher fica poderosa com um bom corte de cabelo, né, Regina? Gostou, amiga? Poder. Como deve? Gostou, Wagner? Muito, amei, de verdade. Nossa. Olha isso. Sensacional. Quer mandar beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pro meu filho, o Renato, pra minha filha, Giovanna, pro meu esposo, a Hilton, pro meu cachorrinho, pra minha gatinha também, gente. Que eu amo. E pra todos vocês aqui do estúdio, que são maravilhosos. Amei essa parte. Muito obrigada de coração, viu? Gratidão. Quem agradece somos nós, né? Somos nós. Que transformação maravilhosa, Silvio. Ficou muito linda, né? Ficou. Mais uma. Mais uma, né? É muito legal esse momento de a gente poder deixar as mulheres felizes, levantar a autoestima. É por isso que existe o Mulheres, por isso que tem a TV Gazeta, que só a Gazeta proporciona isso pras mulheres, né? É verdade. É tão bom dar um presente pras pessoas, né? A alegria dela. Ah, claro, gente, você levanta a mulher, é bom demais. Agora, você, que também gostaria de passar por uma transformação, é fácil, gente. Eu estou lá na Alfredo Pujol, 335, Alfredo Pujol, metrô Santana. É muito fácil de você chegar. É metrô, tem estacionamento em frente, o café não paga nada, dou beijo também, corto, alegria, autoastral no salão, viu, Rê? E aí, 2976-7932, 2973-9834. O meu Instagram, Silvio Rezende Oficial, me segue no Instagram, lá você vai saber das Blitz, os próximos shows. Aliás, dia 27 de fevereiro, eu estou em Belém do Pará, fazendo um grande show em Belém do Pará, e dia 20 de março tem um work show na Interlagos. Vai ser um grande curso para cabeleireiros aqui em Interlagos, dia 20 de março, viu, Rê? As Blitz da Beleza, tem data? É, Blitz! Blitz da Beleza na Praia Grande. Gente, vou chegar na praia, vou fazer um show naquela Praia Grande, lá dia 13 de fevereiro, segunda-feira, 9 horas, Calçadão da Praia Grande. Pessoal da praia, reza para não chover esse dia, que a gente vai sair no dia 13 de fevereiro. Não, não vai chover. Não vai chover, não. Não é um solão, não. Não, estou falando que fevereiro vai ser 40 graus todo dia. Arrasou, meu querido. Ah, um beijo para o meu amigo Rubens, que está passando por uma cirurgia daqui a pouquinho. Beijo, Rubens. Força para você, meu amigo. Parabéns para você, parabéns para a equipe. Um beijo no Tony. Amanhã, arrasa. Amanhã, Blitz na Império de Casa Verde. Ele vai estar lá, ele vai estar lá. Eu quero isso, hein? Não quero nada menos do que isso. Só que de tamanco. Menos que isso, eu gostei. Botar o tamanco no filme e falar, não quero menos que isso. Tchau, tchau.